Ó, sem bugar. Uma partida como você quer, sem atômico. Uma partida que todo mundo quer, uma partida onde só tem nube, que aí você ganha fácil. Podia ter uma... Tinha que ser igual no game online, né Zé? Tivesse tipo random. Tivesse sala pra iniciante, pra amador e pra profissional. Aqui ela é bosta. Que jogou a qualquer nube bichão ganha. Ó, buguei. Olha lá, olha que bosta aí. Ah, voltei. O bom do meu lag é isso. Acho, velho. É quando o lag me ajuda, o jogo começa. Bosta. Cai, cai, cai. Vai tomar um lado aí. Vai, ô, vai. Cadê os... A minha... A minha... A minha... A minha... A minha... A minha pata tá entupida, não tá saindo nube. Tá entupida. Não, põe essa galinha aqui. É, o da galinha tá tampado, ainda sai nube. Sai, ô. Ó. Meu Deus. Ó, vai, meu filho. É tanto lag, os caras saem do mundo. Vai parar no YouTube, velho. Ai, doido. Que isso que vai parar no YouTube. Ô, louco. Só anda aqui, minha doide galinha. Sempre. Ó, meu Deus. Não aguento perder tanto assim. Ô, mano. Se cada vez que eu perdesse, ganhava... É... Um centavo. Eu já tava rico, mano. Já dava pra me patrocinar a Mega Sena, velho. Ah, meu Deus. Se fosse assim, eu só ia perder. Eu não ia ganhar nada. Não, velho. Vou jogar um survival aqui, de boa. Se eu ganhar... Se eu ganhasse mil reais por play que eu mato. Não, velho. Eu não consegui ele me sustentar. Um pó, um mago. Eu já ia matar o cara. A partida acabou. Ai, entra. Tchau.